Há três meses, o Wesley foi assaltado enquanto sacava dinheiro no caixa eletrônico. A pessoa do lado estava fingindo que estava sacando dinheiro e quando eu não esperei, a pessoa me deu voz de assalto. É o famoso crime conhecido como saídinha de banco. Repare que existe apenas uma pequena divisória entre os caixas. A privacidade é pequena. Um projeto aprovado em segunda votação na Câmara dos Vereadores de Goiânia quer acabar com isso. O projeto de lei pretende obrigar os bancos a instalar cabines individuais que não sejam transparentes nos caixas eletrônicos e guichês de autoatendimento. Por meio de nota, a ASBAN, a Associação dos Bancos, disse que está realizando estudos técnicos para analisar a viabilidade do projeto. O resultado do trabalho vai ser enviado para o prefeito Iris Rezende, responsável por sancionar ou vetar o projeto de lei. O advogado Edemundo Dias, ex-diretor-geral da Polícia Civil e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Goiás, diz que projetos parecidos já foram aprovados e estão em funcionamento em outros estados brasileiros. E vê com bons olhos a ideia. Mas ele ressalta que só isso não resolve o problema. Tudo isso se frustra se nós não tivermos uma segurança pública eficiente. Eu acho que a segurança pública eficiente é que vai realmente conferir uma segurança do cidadão e também a questão da educação. Realmente, o cidadão tem que ter cuidado ao entrar no banco, ele sempre observar. Ali tem sempre pessoas às espreitas. Nas ruas, a população está dividida em relação à eficácia do projeto. Se for para proteger a gente, acho que é muito bom. Acho que não muda nada, não. Para quantas saídinhas de banco, as pessoas que fazem isso, acho que não iria reduzir nada, não. Colocar, às vezes, um vigia, uma coisa que vai inibir o bandido. Mas, e Deus, né? Pode olhar a nós, né?